Oi pessoal, bom dia! Bem cedinho da manhã, já comecei a fazer aqui meu almoço refogando aqui um arrozinho, aqui eu vou refogar alho e cebola pra mim colocar uma abóbora uma abóbora refogadinha, aí deixa eu me ver, aqui o feijão já tá no fogo que a pouquinho já fica pronto, aqui é uns paninhos de prato e aqui é a chaleira que acabou de ferver a água do arroz e aqui as baguncinhas onde eu tô fazendo o almoço alho machucado, aqui abóbora temperadinha, pouquinho de milho pra colocar no arroz aí aqui do lado eu vou colocando o lixinho aqui, tá vendo? vou até colocar essa latinha de milho também aqui tem frango, que eu vou fazer um franguinho empanado aqui uma banha que eu tô usando e aqui a abóbora que eu tirei um pedaço pra colocar no fogo cebola, cenoura, enfim pessoal, bem cedinho da manhã e eu aqui bem rapidão fazendo o almoço pra dar tempo meu galego levar a marmitinha dele pro trabalho ó minha gente, um arrozinho já secando aqui, quase pronto aí aqui ó, eu fiz a abóbora acabei de refogar e colocar no fogo então tem aqui ó, um pouquinho daquele tempero do Edu um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino aí eu coloquei ó, só um pouquinho de açafrão pra dar uma cozinha é só deixar cozinhar e secar um pouquinho aí coloquei o sal também e fica muito gostoso, sabe gente? essa verdurinha assim agora eu vou ajeitar o frango, depois eu mostro pra vocês então deixa eu terminar aqui gente, fazer o frango ó, o feijão já até desligou aqui eu vou colocar só um pouquinho de coentro cebolinha verde aí depois quando eu terminar o saio catando tudo já passa um paninho úmido aqui com amaciante ou então com mutuza e a cozinha já fica toda limpinha ó gente, o frango já temperadinho pouquinho de sal, um pouquinho de açafrão um pouquinho de vinagre e um pouquinho de orégano aí já tá todo temperadinho aqui eu bati um ovo ligeiramente com gafo e como eu tô com pressa eu vou pegando assim com a mão mesmo aqui tem um pouquinho de farinha de rosca eu só faço empanar ele assim ó e frita aí meu galeta tá aqui ó, na utropia coando o cafezinho gente porque assim a gente não vai perdendo tempo acabou de coar bom dia pessoal já tá ali ó, ajeitando e é assim gente, a rotina da gente de manhã durante a semana é correria bora terminar esse almoço ó gente, aí Rony terminou de ajeitar ali o café aí ele já sai recolhendo os lixos pra botar ali fora pra caçamba de lixo pegar terminei gente o almoço vou mostrar pra vocês bem rapidinho Rony foi ali também rapidinho na padaria pra comprar o pão o arroz ó, ficou bem soltinho com milhinho chega tá um perfume aqui o frango ó, acabei de desligar olha que bonito frango empanadinho todo lado o nosso refogado olha que delícia aí fica um caldinho já tá fumaçando aí aproveitei e ainda fiz rapidinho aqui tem uma salada ó, tem tomate, alface e pepino mostrando rapidinho tá gente porque é corrido acabei de colocar aqui no feijão ó, um coentinho olha que bonito também tá gostoso que eu já eu digo que tá gostoso porque eu vou provando né e tá assim ó gente ó, tá vendo tem vezes que dá tempo eu limpar aqui e me ajeitar e ir tomar café com o meu galego tem vezes que não dá tempo por exemplo que nem agora eu terminei aí vai dar tempo eu limpar aqui rapidinho e tomar café com ele mas quando não dá tempo eu deixo a baguncinha aqui depois que meu galego for trabalhar aí é que eu venho limpar porque eu prefiro tomar um café junto com ele e fazer companhia né minha gente então é desse jeito que as coisas por aqui acontecem ali é o resto do frango que eu vou guardar limpar aqui e tomar café com o meu galego o final Se inscreva no canal. Quando tá terminando ali, ó, de colocar a marmitinha, já chegou da padaria. E a louça, gente, eu não lavo aqui não, viu? Eu levo ali pra outra pia. Quando dá tempo, Rony vai lavando a louça, que nem hoje ele lavou. Deixa eu olhar ali, ó. Tem quase nada. Vou mostrar pra vocês. Aí eu já deixo aqui a cozinha toda disponível, ó. Toda limpinha. Falta guardar aqui o multiuso, que eu lavei, limpei aqui. E é desse jeito, ó. Vendo? Terminando ali. Pronto, ó. Aqui é um pouquinho de louça que ficou. Aqui o balde eu vou deixar ali pra lavar. Pra poder colocar o saco plástico, o baldinho do lixo. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não dá nem para vocês verem direitinho. Mas olha lá a água. Tudo limpinho. Vocês viram? Aguei a zamiocuca. Aguei também aqui. A espada de São Jorge. Então pessoal. Eu estava ali no quarto de Laurinha. Estava editando um vídeo. E comecei a editar. Também fui ajeitar um vídeo para carregar no YouTube. E enviar para vocês. Aí estava no Lelele ali. A calçada lá. Como vocês viram. Já ficou tudo prontinho. Hoje praticamente. Eu nem vou poder ajudar muito o Renata. Porque eu estou com outros trabalhos aqui do YouTube. Aí demora muito. A gente toma tempo. Digamos assim. Mas mesmo assim. Ela já lavou ali o banheiro de Gabriel. As coisas estão aqui em cima da mesa. Aí eu vou dar uma organizada ali no banheiro. Só decorar. Porque já está limpinho. Aí daqui a pouco. Eu mostro para vocês um pouquinho. Ela assando o pano aqui nas salas. Depois a gente vai ajeitar a cozinha. Mas eu estou achando que o rapaz também vem hoje. Colocar o box ali do meu banheiro. Tomara que ele venha. Porque aí eu já mostro para vocês. Então se você está gostando do vídeo. Deixa seu joinha para ajudar nessa divulgação. Tá bom? Se inscreva também. Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez. É um prazer ter você comigo. E bora dar uma organizada agora. Uma decorada aqui no banheiro de Gabriel. E bora dar uma organizada aqui no banheiro. E bora dar uma organizada. Prontinho, minha gente. Ó, banheiro prontinho. Ali em cima, gente. Está precisando de, no futuro, eu comprar uma decoraçãozinha. Para colocar, ó. Nessa prateleirinha acima. Ali dentro, ó. Está tudo limpinho, tá? Só que não tem muito o que colocar, né? Só os sabonetes. As coisas que usa. Aqui eu coloquei esse verdinho de sempre. Aí aqui coloquei esse vasinho com a plantinha artificial. E está assim, minha gente. Aquela paz, aquela limpeza agora, ó. Está vendo? Tudo limpinho. Aqui também. Sim. Aí troquei as toalhas. Coloquei essa aqui de rosto ao lado da pia. E aqui coloquei a toalha maior. Toda limpinha já. E aqui coloquei a toalha maior. E aqui coloquei a toalha maior. Isso só pra perguntar. Isso ídia empurra a сп Without a magra menor. Até a ponta, ó. E aqui coloquei aуда, ó. Isso íricha mais pra perguntar. Então pessoal, vocês viram aí, eu mostrei pra vocês, Renata passando o pano ali nas duas salas Aí agora aqui na cozinha eu vou ajeitar aqui a mesa Minha cozinha, minha gente, a bichinha tá um pouco assim, sem graça, tadinha Porque tá faltando o restante da mobília aqui, meu macineiro em breve, se Deus quiser vai trazer Aí eu quero dar vida à coitada, que a bichinha tá meio sofrida, sem graça, sem nada, toda desmontadinha Mas é assim mesmo, né? Devagarzinho a gente vai concluindo as coisas Ó gente, as coisas tudo ali embaixo, porque tá faltando a mobília daqui de cima, ali também Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse paninho aqui e vou colocar ali em cima do micro-ondas E o micro-ondas tá ali, gente, em cima da bancada, porque realmente tá sem o espaço dele, né? Sem o cantinho dele que é em cima do armário, só quando trouxer Aí vou dar uma limpadinha aqui, colocar essa passadeira Olha que linda! Isso aqui foi um presente de uma seguidora maravilhosa Ela é de João Pessoa E eu vou colocar ela aqui na mesa, que aí ajeita as cadeiras Renata já passa o pano no piso E aqui do lado tá assim, ó, sem graça As decorações daqui, praticamente algumas coisas eu coloquei lá na outra cozinha Ó, tá vendo como tá peladinho, sem nada? E aqui precisando catar essas coisas e tentar organizar mais Aí tem o suporte aqui, gente, ó, que era dessas conchas aqui, ó Aí eu usei lá na outra cozinha, na cozinha nova Aí coloquei, não tinha o que colocar, coloquei assim, ó, e tá sem nada Então, por isso que eu disse a vocês que a bichinha da cozinha tá um pouquinho sem graça Mas agora eu vou dar um jeitinho nela Música 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 Se inscreva no canal. 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 Eu fiz com todo carinho aqui pra vocês, gravando a minha rotina, o meu dia. Quando é assim, a limpeza normal, gente, da casa, que nem foi hoje, então eu me foco mais assim com os trabalhos do YouTube, postagens no Instagram, editar vídeo, publicar vídeo, esse tipo de trabalho, sabe? Eu ajudei bem pouco hoje a Renata. Agora, quando é uma faxina assim, mais elaborado, quando precisa limpar mais alguma coisa, aí vocês sempre me veem com ela. Porque aí eu tô no Lelele junto com ela pra não ficar muita coisa e também não ficar muita coisa sobrecarregada pra ela. Eu vou mostrar de trás pra frente, tá, minha gente? Quem já viu, né, mesmo? Ó, aqui é a cozinha. Vocês viram a mesa? Eu limpei, ficou bem limpinho. Limpei aqui também, ó. Tá tudo limpinho. Passei um paninho aqui na janela, porque às vezes entra muito pó por conta dali. Coloquei esse paninho ali, ó, em cima do micro-ondas. E é isso. Esse meu quadro, minha gente, quem me acompanha há muito tempo, sabe que eu sempre falo que vou trocar essa moldura. Então, vou aproveitar que os meninos vêm trocar o box. Aí, eles vão levar o quadro e eu vou escolher outra moldura que combine aqui com a cozinha. Apesar que essa aqui não é que não combine, é porque ele é rústico, ó. Aí, eu nunca gostei, minha gente. Na época, eu comprei porque tava sem opção. Mas eu nunca gostei, assim, dele rústico. Mas tá, ó, novinho, zeladinho. Eu sou uma pessoa, gente, que eu gosto de zelar muito das minhas coisas. Quem zela, quem cuida, tem, não é mesmo? Aqui, ó, eu deixei desse jeito. Eu troquei, coloquei a bandejinha. Ficou melhorzinho, eu acho. Deixei esse adorno aqui, coloquei o porta sucriga ali. E aqui, eu deixei o cantinho do café aqui no futuro, minha gente. Quando a cozinha chegar aqui, aí é que eu vou fazer, ó. Uma decoraçãozinha aqui, deixar a plantinha. Sabe, fazer uma organização melhorzinha pra ficar mais decoradinho. Aqui, eu deixei os potes de biscoitos. E aqui, como não tinha nada de decorar, eu coloquei essas canequinhas aí. Aí, voltando pra cá, aqui na sala de janta, tá limpinho. Laurinha, tá ali só de vida boa, assistindo. Dá oi, vida. Oi. Chicletinho de mãe. Então, tá assim, gente, ó. Bem limpinha. Vendo? Tudo plim. Minha plantinha ali toda aguadinha. Só muita gratidão a papai do céu. Um super beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.